O que eu posso dizer pra vocês nesse Jamiel é que Sasha e Ayakos estrearam muito bem. Destaque para Sasha que tá em todas as comps que tiveram vitória, tá? E o Ayakos, ele realmente apareceu muito aqui também no Jamiel chinês. O Ayakos já está no global, será que ele vai repetir também como veio aqui no chinês? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenji, Sanxia e Awekri. Vamos conferir aqui, como teve muita gameplay da Sasha e tal, né? Eu ainda não vi, só vi os times e aí eu vou ver umas replays aqui com vocês. Então se tiver alguma surpresa, eu vou surpreender com vocês também, fechou? Então vamos conferir quais gameplays que temos aqui, vamos olhar as builds também. Então aqui temos uma Sasha de armadura de Hephaestus, não está full 5. Como vocês podem ver, não valorizaram aqui a skill, só até a recuperação de vida, mas bem pouca coisa. No caso aqui está usando combinho de yoga dourado, olha só quem trouxe o yoga dourado aí. Temos aqui também o Ayakos, o Ayakos usando iris, né? Então uma build full speed aqui pra gente e ele também usou uma Sasha aqui de dente dragão. Aqui já está básico, né? Colocou aqui level 4, né? Diminuir aí a distribuição de dano também. Então como essa batalha aqui tem um Ayakos versus a Sasha, vamos conferir então que é o que a gente viu menos no global, né? Ainda até o lançamento do faraó pra colocar o Ayakos na poeira divina. Vai ser tênis, vamos ver por que o Ayakos perdeu um time full controle, né? Uma estratégia bem peculiar. Os dois times é... e os dois times é tanque, né? Então vamos conferir aqui. Isso aqui deve ser bem chato. Aqui já montou a armadilha, né? Do... Dessa Uri, ó, da Sasha, né? Então se atacar a Sasha vai ter que tomar dano. Pra inibir, né? Que ataquem a Sasha. O Ayakos aqui, ele tá sem shu mm também. Mas como o time tem bastante controle, né? Tem kain aqui ainda por cima. Vamos ver por que que esse time aqui perdeu, né? Pra começar, o inimigo tem uma Saori, tem um... Um Thanatos e tem um Albafka, né? São três personagens aí que jogam... Imune a controle. Então acho que ele vai perder por causa disso. E como ele não tem cura também, o Sangramento aqui e o Thanatos vai ficar dando os ataques em área. E esse deve ser o fim desse time de baixo aqui, né? Vamos ver aqui. E ele não tem... Como ele também não tem dano, já que ele tá usando full controle, a Saori vai conseguir tacar tudo também. Então é... É só esperar mesmo... A derrota. Ele poderia fazer como estratégia fazer a Saori voar, né? Só que o Ayakos tem que tá depois da Saori. Deixa eu ver. Não, acho que... Cadê a Saori aqui? Nessa fila. Deixa eu ver se ela tá jogando depois. Ela tá jogando muito depois do Ayakos, é por isso que fica complicado o Ayakos fazer a Saori voar, né? Então, beleza. Ali também tem a Persephone, né? Que sugando a vida do time de baixo. Aqui ativou o segundo ataque, o ataque base da Sasha na próxima rodada. Vai ser todo mundo dando assistência, né? Embora eles estão controlados, eu nem sei se eles dão assistência que eu nunca vi. Aí, ó. Já tá aparecendo. Agora é sangramento e tal. Agora é caixa pro time de baixo. Mesmo ele conseguindo controlar muito ali, né? É que Kain faleceu. Foi no Ayakos novamente. É uma copy legal. Essa copy de baixo aqui é uma copy até legal. Eu não gostei do Shun Divino. Se fosse, por exemplo, um Hypnos aqui embaixo, seria mais interessante, né? Pro Hypnos ficar curando e tal. Shun Divino eu acho bem exótico. Mas, assim, ele também teve um azar de enfrentar um cara que praticamente ataca passivamente, né? Mas a Saori que é imune. Então, é isso. Agora é só mesmo esperar ele falecer. Desistiu. Muito bom. Muito obrigado aí por isso. Não brilhou tanto assim. Vamos ver aqui o próximo time. O próximo time, vamos ter dois times de Sasha, tá? O destaque aqui vai ser a Sasha. Aqui tá usando Sasha com Yoga Dourado. Beleza? Os dois times usaram Sasha com Yoga Dourado. Porém, esse aqui, como ele perdeu, depois ele trocou e colocou Sasha num time... Aí, ele improvisou um time no final e perdeu também. Temos o Ayakos que venceu aqui o time da Sasha. Esse aqui, ele já não usou o Ayakos, tá? Então, não foi todo mundo que usou o Ayakos, mas ele apareceu em todas as partidas, já que um dos dois usou o Ayakos. Mas a gente vai ver aqui os dois times de Sasha. O time de Sasha com Yoga Dourado, que é o que venceu, inclusive. E o Sasha com o time controle. E também é uma boa, tá? Embora o time perdeu, é uma boa, porque os camos da contra-ataque, eles podem congelar. Então, o Sasha é interessante aqui, mas vamos ver qual foi a estratégia que fez ele perder. Ah, o outro tá com Tapinha também, né, velho? Tapinha tá o combo do Afrodite, que eu trouxe o vídeo semana passada, né? De Sasha com Afrodite. Só que ele usou aqui com a Obafka, que eu trouxe pra vocês, o combo de Sasha com a Obafka, que também é muito forte. esconder, né, pra não acabar com as cruzes rapidão do Yoga. Eu acho que ele vai vencer pelo envenenamento, porque dá pra fazer com esse combo do Yoga Dourado, Sasha e a Obafka, sangrarem na rodada 2, e na rodada 3 o sangramento já tá ativo, né? E a Saori já vai tá curando flopadíssima também. Aí, ó o sangramento aí, ó. Ó o envenenamento. Já deu dois ataques ali, ó. Cara, o Obafka já jogou? Cara, o Obafka nem jogou, já deu cinco envenenamento. O Camus, deixa eu ver. Ah, ele conseguiu. Mas ficou assim, ó, com cinco, tá vendo? Agora todo mundo já vai aplicar sangramento, quem tiver duplo turno já tomaria sangramento também, né? Foi um combo muito forte. E olha que ele controlou bem o Camus, hein? O Camus controlou bem ali. Ó, já usando ali o Sukiyo. Cara, olha só como a Sasha, velho. O Sasha tá fazendo Yoga Dourado pro meta, velho. Muito bom saber disso, né? Personagem que eu acho muito bom, mas que é pouco usado, né? Ele precisa de algumas variantes, mas a Sasha vai reforçar muito a estratégia dele, porque até mesmo a Sasha dá pra ser alterada aí e quase ninguém tá alterando ela, né? Tá usando a estratégia. Vocês já viram uma estratégia do Shion Sapuri? Tô vendo agora do Yoga Dourado. Vamos ver ali. Quem que tá com o Artemis? É o time de cima que vai perder? Não, o time de baixo, o Artemis já faleceu já. Ó, virou lenda ali, Sukiyomito, né? Lembrando que o time de baixo ele não tá com cura, né? Acaba que... Ih, ele deu a... a Morte Suspensa pra Saori. Muito bom. Ó, congelou ali, ó. Olha só, o Camus tá congelando geral e ainda... Cara, o time de cima vai perder, velho. Ele deve ter dado a Morte Suspensa aqui pra o Sukiyo, né? Que foi buffado, né? Agora não finaliza o seu aliado. Caso ele tenha PV sobrando. Ih, agora o Sukiyo rebentou, fi. Sukiyo rebentou. Sukiyo é essa vibe. Será que ele vai no Aldebo Divino? Ainda foi certinho. Só que a... exclamação de Athena ali, ele... fica com aquela invencibilidade, mas assim, não vai vencer, né? Exclamação. Essa skill aí, eu acho que não vai vencer, né? Ó, se eu entendi bem, eu acho que... ele venceu, porque o Albafika reviveu. O Albafika não perdeu a vida, que eu acho que eu não vi a animação dele perdendo a vida. Foi o Albafika que fez que exclamação deu kill em todo mundo, cara. Isso aí é delícia que se vê. Ó, então vamos ver aqui, ó. Temos mais uma Sasha. Nossa senhora, três Athena, né? Sasha, Athena e Saori. Com uma cópia genérica aqui. Vamos ver sua build aqui também. Ó, está de fada do pântano. É que ela não precisa de tanto speed assim, né, velho? Até uma speed muito alta. Quatro, cinco, meia, mais trinta, né? De oitavo sentido. Aqui, no final, ele também usou time de Sasha com Yoga Dourado. Yoga Dourado aqui, só que desta vez, venceu novamente. e usou aqui o combo de Xion. Interessante. Aqui foi 3x0, né? Bonito. Só Sasha falecendo aqui. Ao mesmo time que o cara usou, né, velho? Última vez, você tem que trocar de time. Tem que trocar de time. Não esqueça de fazer suas apostas no Jamiel, tá, galera? Inclusive, hoje à noite, de nove até umas dez e meia, onze horas, estarei ao vivo fazendo live do Jamiel e jogando o DG até o Jamiel. De nove às dez, DG e depois a gente pega o Jamiel e até o final. Se você não viu essa live, gostaria de ver o DG do Gek de Urso, cara, vai ficar salvo lá no YouTube, hein? Não esqueça de se inscrever e nem ir na descrição, beleza? Então vamos ver aqui o próximo time, ó. Sasha aqui novamente. Eu acho que o outro não tinha, o Suki ou não tinha. Ó o Ayakos. Apareceu um Ayakos aqui, ó. Já até tirou os cosmos dele. Vamos ver aqui. Essa... Tá usando Sasha Yoga Dourado de novo, né? Então isso aí é muito interessante. O outro time tinha o Ayakos? Agora eu não lembro se o outro time tinha o Ayakos. Cadê aqui, ó. O outro time que foi 3x0. Foi 3x0, mas foi o único time que não teve o Ayakos, praticamente, né? Porque o outro aqui não deu pra mostrar os seus três times. Também, mas parece que o Poseidon ali a fora aqui, né? Então vamos pros últimos aqui. Vamos ver aqui. Temática que a gente encontra. Então aqui nós vemos um Ayakos aqui, como vocês podem ver. Temos novamente uma Sasha com Yoga Dourado. Aqui sem build de tapinha, né? Isso aí é bem interessante também não ter build de tapinha com a Sasha. Vamos ver se tem outro time mais interessante pra gente visualizar. Então a gente vê esse daqui também. Mas tô com a Obáfrica também e provavelmente é o mesmo combo. Aqui, ó. Sem build de tapinha contra um Ayakos. Então a gente vai ver esse daqui, ó. Vamos ver o que esse Ayakos está. tá de Iris também. A galera tá gostando de Iris. O Ayakos nem tá tão bem upado assim. A Sasha tá aqui de Iris, né? Com a build mais speed. Vamos ver só os dois últimos times aqui. Foi mais um 3x0 aqui, ó. Ele usou Ayakos. Aqui ele usou a Sasha. Um time retranca também. E é isso. Vamos ver agora aquele outro time pra gente encerrar aqui a última gameplay. Um Ayakos contra a Sasha. Então somente uma luta que não teve Ayakos. Aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar esse vídeo aí com a galera que tá bem hypado com a Sasha e também de despertar o Ayakos e também que se inscrever lá no meu canal de NenLives, hein? Link na descrição. Vamos conferir essa build aqui também. Que a Iori tá aparecendo bastante, né? E aqui tá Senhoga Dourado Vamos ver o que ele vai fazer aqui, né? Aqui ele tá usando uma build de... E não tem proteção pra Sasha, né? É literalmente a Saori pra curar tudo que a Sasha perdeu. Nossa! Ayakos depois da Sasha. Ó, depois da Saori. Não. Não, deu na mesma. Por que ela já caiu? A Saori não usou a cura dela, não? Deixa eu ver aqui. Vamos ver quando o time de baixo atacar, né? Cara, a Iori tá muito top, velho. É, a Saori foi alterada aqui pelo Ayakos, né? Então, se o Saori for muito rápido e o Ayakos inimigo não atacar, é hippie, né? Mas lembrando que a Persephone já faleceu. Caramba, ele maluco. Que isso, hein? Como esse time vai virar? o time do Ayakos que venceu, na verdade? Ó, ele vai deixar a cura agora, né? Ó, escondeu ali. Ah, o cara não usou a cura, usou... provavelmente pro Ayora reviver, talvez, mas aí a exclamação cancela. Não, acho que é o time de baixo que vai vencer, eu acho que tava viajando ali. Eu tô dando uma confusão. nossa, foi muito fácil. Vamos ver, vamos ver, agora ele vai executar, não, ele tá virando o time de baixo, hein, cara. Tá virando, tá virando. Bugou aqui, né, que servidor chinês também buga. Não é possível que a Proditch vai solar todo mundo, hein? Vou usar a Tennisclamation. Cara, a Lone, a Lone eliminando a Persephone na roda da 1 é muito foda. E o a Bafka bugou ali mesmo. Agora ele vai dar contra-ataque, né? E é só dar a morte suspensa também, ó, pro Afrodite que ele vai dar um regaço, hein? Nossa, se dar a morte suspensa pro Afrodite vai dar um regaço. Ela tá invisível, né? ou ele já tá, né? Porque ele ativou o plano agora. Não, já tá, o Afrodite já tá. Olha lá, atacou com assistência o Afrodite. Acho que ele foi no Afrodite agora, né? A Sasha trancou, ele vai dar contra-ataque? O Afrodite não deu contra-ataque. É, essa aqui mostrou a Sasha não brilhando, né? Como vocês podem ver, ela não brilha sempre assim. Ela é boa, ela é boa, mas não é só porque você tem a Sasha que você vai vencer, não é porque você só colocou Tanato que você vai vencer, né? E não é só porque você colocou a Comandante que você vai ser o top 1. Então é isso, galera. Esse foi um pouquinho das builds da Sasha, o desempenho do Ayakos também, né? Como vocês podem ver, essa aqui é a primeira vez que o Ayakos parece no Jamiel e ele ficou muito bem. Vamos ver se ele vai aparecer também no Jamiel aí do Global, beleza? Mas é isso, vou ficando por aqui, aguardo quem tiver disponível aí pra gente tocar ideia ao vivo de nove até umas dez e meia lá no canal Nen Lives e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho